Oi, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam muito bem. Gente, no vídeo de hoje eu vim falar de um assunto que é um dos que eu mais gosto de falar aqui no canal, que é de cabelos, produtos para cabelos, penteados, enfim. E por esses dias eu recebi uma caixinha, com muito amor, do produtinho, queridinho também, hidraliso. Olha só, ela é um alisante de chuveiro, tá? E o que você precisa mais saber? Não tem formol, ok? Super hidratante, sem formol, efeito instantâneo. Ela vem com 200ml e, ó, cabelos lisos em minutos, liso de salão na sua casa. Essa embalagem toda, assim, animada, né? Eu adorei essa fonte, gostei muito. E, muito fácil, veio nessa caixinha aqui, ó, veio pelo correio, tá? Ó, carinho em todo pedido, em cada pedido. E vem também com um manualzinho aqui, tanto na embalagem, quanto no folhetinho. Eles explicam como você pode utilizar, né? Mas é super fácil, ó. Siga o passo a passo, é simples e fácil de usar. Você vai se surpreender com os resultados. Lave os cabelos de duas a três vezes com o shampoo, tá? Pra ele ficar bem limpinho mesmo, sem nenhum resquício de oleosidade. Retire todo o excesso de água, respeite um centímetro e meio da raiz, e aplique o hidraliso mecha por mecha. Eu estou lendo aqui, mas depois eu vou mostrar o passo a passo aí pra vocês, ok? Então, você lava o seu cabelo, dá aquela enxugada, assim, com a toalha pra tirar o excesso, e depois vai passando o produtinho mecha por mecha e enluvando. Enluvando é você fazer aquele movimento, assim, sabe? Mecha por mecha, enluvar mesmo. Eu vou mostrar aí pra vocês. Retire depois, depois que você der a pausa, né? Que eu vou explicar também aqui, cada tipo de cabelo tem uma pausa. O passo da prancha é bem importante, tá, gente? Porque o produto, ele é ativado com o calor. Então, é bem importante que você faça a prancha bem minuciosamente mesmo, tá? Não deixando ficar nenhum fiozinho pra trás, porque é aí que você vai fazer com que o produto ative mesmo no seu cabelo. Pronto, efeito do produto dura até 90 dias. Que tudo, né, gente? Que tudo! Então, aqui também vai ensinar pra você o tempo das pausas, tá vendo? Olha só. Tem aqui o cabelo tipo 1, ABC, 2, que é o liso, né? O 1, ABC, é o liso, ó, esses três aqui, fio retinho, mais ou menos se curvando, e aqui um pouquinho mais, mas é liso. Tipo 2, ABC, ondulado, ó, esse aqui. Aqui ele começa a ter mais curvatura, tá? O tipo 3, AB, mais curvatura ainda, que é caixinho mesmo. E o 4, AB, que já é o mais crespo mesmo. Então, o 1, que é o liso, você deixa 20 minutinhos. O 2, que é o ondulado, 30 minutinhos. O 4, o... o 40, eu ia falar. O 3, que são cabelos encaracolados, 40 minutinhos. E o tipo 4, que são os crespos, 50 minutinhos. Se você se sentir mais segura, você pode fazer o teste de mecha antes, mas eu particularmente não fiz. Fui, assim, me sentindo segura mesmo, tá? Você pode segui-los também pelo Face e pelo Instagram, arroba hidraliso. Agora eu vou entrar aí com vocês, narrando o vídeo, eu aplicando, lavando e mostrando o resultado final. Eu já estou aqui com o resultado final, mas não vou falar o que eu achei, como que ficou. Vai ficar lá pro final. E é isso, gente. Espero que vocês gostem. Desde já, deixa o seu like aí, porque isso ajuda demais o canal a crescer e eu entender qual conteúdo vocês mais gostam aqui. Qualquer comentário pode deixar aqui também. E eu vou deixar aqui embaixo um WhatsApp pra vocês tirarem todas as dúvidas com a equipe do Hidraliso e também o site oficial de compra, tá bom? Entre apenas por esse site, gente, porque tem alguns sites que falsificam o produto, pode te vender e não chegar. Então, tomem muito cuidado entre apenas pelo link que eu vou deixar aqui embaixo no box de informações. Então, agora chega de falar e vamos para mãos à massa, mãos à obra. Muito bem, cabelo lavadinho. Lavei duas vezes com shampoo, porque o meu cabelo não é oleoso, tá? Ele é mais pra seco, na verdade. Aí eu fui dividindo as mechas aí e passando o produto. Ó, eu apliquei bastante produto. Ele não tem cheiro de química, tá, gente? Ele é natural, não tem cheiro nenhum assim forte. Aí eu fui passando. Usei mechas mais largas, porque o meu cabelo, ele é ondulado pra liso, tá? Aí fui enluvando. Assim como eu tô mostrando pra vocês, massageia bastante. Não tem necessidade de vocês passarem a escova, tá? Porque como ele tá só com shampoo, pode dar uma quebradinha nos fios. Lembrando de deixar sempre, ó lá, dois dedinhos da raiz, tá? Um centímetro e meio vai dar um ou dois dedinhos aí do seu cabelo, tá bom? Da raiz. E fui passando, gente. Opa! Vai soltando as mechas e vai enluvando, tá? Sem deixar nenhum fiozinho pra trás. Sem miséria de produto, hein? Fui passando. Na franjinha, passei em tudo. Massagiei bastante, bastante mesmo. E deixei agir por 30 minutos. Depois lavei o cabelo, tá? Lavei não. Tirei o produto só com água, né? Não passei nenhum outro creme, nada, máscara, tá? E já vim com o secador. Eu deixei ele dar uma leve secadinha no sol e agora vim com o secador. Aí você pode só fazer com a escova ou também com os dedos, tá? Eu fiz um pouco com a escova, um pouco com os dedos, porque como eu disse, meu cabelo é um pouquinho seco e às vezes eu tenho medo de quebrar ele usando a escova. Aí, depois, sequei o cabelo todo e vou partindo. Parti, assim, do jeito que eu fui sentindo mais necessidade, né? Fui aí deixando as mexinhas, fiz de um lado da cabeça primeiro e depois do outro. Peguei a chapinha, fui pegando mechas finas, tá? Meu cabelo, ele é fino, então às vezes parece que a mecha é grossa, mas não é. Meu cabelo, ele é fininho, ok? Aí vou passando aí, passei certinho, mais de 12 vezes, principalmente na raiz. Essa parte de baixo do meu cabelo, ela é mais enroladinha mesmo. Então, foi a parte que eu mais dei atenção. Lembrando que a chapinha é a parte principal do processo, tá? Então, deem bastante atenção pra isso. Olha lá. Alisa super rápido. Aí fui soltando as mechas e fazendo, né? Tudo certinho, chapinha bem quente, tá? Olha lá. Não tem segredo, gente. É só ter paciência mesmo, né? Meu cabelo, ele é longo, então exige mesmo um pouquinho de paciência. Minha irmã me mostrando não sei o que no celular. E fui fazendo, olha lá. Soltando as mechas e passando a chapinha. Vai passando, vai passando. Fiz de um lado todo da cabeça e depois eu fiz o outro, tá? Aí você vê qual é o mais fácil de você fazer chapinha. Eu já tô acostumada assim, então fica mais fácil pra mim. Olha lá. Vou passando. A minha franja também sempre tem uma ondinha, então eu dei bastante atenção nisso aí. Vai passar. Olha o brilho, gente. Tá vendo? Fica muito brilhante. Muito brilhoso mesmo. Bem espelhado. E terminei um lado. Agora vou fazer o outro. E ainda deu tempo pra um drink. Muito bom. Aquela pausa boa. Gente, e olha só como que ficou. Ficou super lisinho. Ficou macio. Eu tô adorando. Aí vocês vão acompanhando aqui no canal. Que eu vou lavando, né? Vou falando pra vocês como que ele tá. Mas gostei muito. É super fácil de usar. Achei muito fácil mesmo. Vem aqui as instruções, né? Do formato do seu cabelo. Do formato do seu cacho. Tudo certinho. Como eu falei lá no início. Então, vou deixar aqui embaixo o link do site oficial pra vocês comprarem. Tomem muito cuidado, tá? Com sites falsos. Com produtos falsos. Vou deixar aqui embaixo também o WhatsApp. Pra vocês tirarem qualquer dúvida, tá bom? Com a equipe lá. Então, tomem muito cuidado mesmo na hora de vocês comprarem. E, gente, não é testado em animais. Ai, gostei, viu? Agora eu vou testar também na minha irmã. Que tem outro tipo de fio. Na minha amiga também. E na minha mãe. Então, vão acompanhando aqui no canal. Que eu tô falando pra vocês, tá? Não vou lavar agora. Porque eu tô com muita dó, gente. Fazia muito tempo que eu não fazia chapinha. Muito tempo mesmo. E essa sensação... Sabe quando parece que dá aquela tratadinha mesmo no meu cabelo, né? Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Dessa super dica. Qualquer dúvida. Pode chamar eles aqui no WhatsApp. Entra no site. Tudo certinho, tá bom? E é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo. Um beijo. Tchau.